Música É muito engraçado Não é? Estamos em direto já Olá! Portanto tem cuidado com o que vais dizer Eu gosto dessa expressão, isto é muito engraçado É uma expressão muito portuguesa A minha mãe costuma dizer isto, ah que engraçado Eu gosto de balançar Gostas de balançar? Gosto de balanços Estamos aqui, mas tu vais-te esquecer que estás aí Melânia Gomes Isto é muito goofy Isto é giro Temos de ter cuidado com as nossas private jokes Porque as pessoas não vão perceber porque é que nós vamos dizer Isto é giro Mas desta maneira, isto é giro, isto é goofy Peço desculpa, é o problema quando as pessoas se conhecem E depois estão a conversar Com outras pessoas a ver E nós esquecemos que as outras pessoas Não sabem aquilo que nós sabemos Portanto vamos tentar, Melânia E esta nem podemos revelar Não é nossa Vamos tentar, Melânia Que as pessoas percebam quase tudo aquilo que nós vamos dizer Mas, antes de mais Queria agradecer-te o facto de que estás aqui Obrigada És a primeira convidada do Maluco Beleza para as férias Oh Estás emocionada? Sete quilos depois Estás emocionada? Não Estás nervosa? Não Não? Eu não tive férias ainda Mas fico feliz que tu tenhas tido Eu tive grandas férias Eu tive grandas férias Grandas férias Estive em São Miguel E estive depois uma semana em Évora E uma semana em Pão de Sor Mas tu também tiveste aí uma atividade Lúdica, intensa Cultural E cultural Já vamos falar sobre isso A tua Viena do Castelo Vamos falar sobre isso Com certeza e muito mais Mas para já Eu tenho que dizer Que as pessoas que estão a ver isto Ainda podem fazer perguntas A sua dona Melania Gomes Através do patreon.com.br A plataforma de apoio ao Maluco Beleza Belíssima foto Muito bem A minha foto Esta foto é da minha agência no Brasil A sério? É Esta foto só passa no Brasil Não passa cá Não, por acaso está na NED Mas foi tirada para eles Ah é? Tu tiraste uma foto especificamente para o Brasil? Sim Como é que isso funciona? Não tinha nenhuma assim Com um fundo branco E uma t-shirt preta E eles criam muito Ah é Melania Oh Mel Mel Esta chapa 5 E esta foto foi tirada assim Olha Em segundos E estás muito fixe A maquilhagem é muito clean Muito clean Obrigada Tens uma agência no Brasil Tenho uma agência Olha que é a mesma da Léo Ok Montenegro e Ramã Há quanto tempo é que Estás agenciada? Há dois anos Três anos Já trabalhaste alguma coisa no Brasil? Seca está na altura Curiosa Não Está na altura De mudar de agência Mas olha Não trabalhei porque estava a gravar uma novela Porque tive um convite Ah para quê? Para uma novela Mas não era Globo Calma Não interessa Não interessa Ok Record Record Mas a personagem era gira Era portuguesa? Não Era Tinha Tinha Aparecia numa Num deserto E era quase como um anjo Uma personagem que ia ajudar a protagonista Porque estava já alucinar E um anjo com sotaque português Ou com sotaque brasileiro? Ai, árabe Tinhas que fazer um sotaque árabe? Não, a novela é que era passada Nas Arábias Exatamente Mas espera A personagem provavelmente iria falar brasileiro Porque se não falas ninguém te percebe Ou seja, português com sotaque brasileiro Mas meio árabe Ai, podia Mas ligaram dois dias antes Tipo, olha, venha cá Dois dias antes? Oi Mel, tudo bom? Tudo jóia? Olá, surgiu aqui Oh, garoto Pintou agora aqui uma personagem Aí Dois dias Você Vem cá Gravar isso Eu acho que alguém adoeceu Não, estava a gravar É pá, não pode Não, alguém adoeceu Para te marcar Para te, não é? Não se convida Personagens dois dias Nós sabemos Eu estou a exagerar Não, eu estou a exagerar Dois dias antes normalmente é mais a TV Que me telefona Não A Record foi uma semana antes Mas eu estava a gravar a herdeira Não podia ir Mesmo assim Bem, nós sabemos Quando nos ligam Para um trabalho Passado Daquia A um Dois dias Ou a uma semana É porque alguém falhou Pronto E eu falhei também Porque eu não podia Ligaram para alguém Tipo, dois dias antes Mas é para Mas pronto Eu tenho fé nesta agência Não vou trocar já Não, não, não Eu devo dizer que eu tenho fé Que um dia Hei-te fazer qualquer coisa no Brasil Pronto Eu já fiz lá qualquer coisa Mas em novela Eu gostava muito de fazer novela Eu também Nem é a questão financeira Claro que É a experiência Ganhar dinheiro é fixe Mas é pela experiência Porque se há gás que são bons A fazer novela São eles Nós também somos bons Não, e a experiência de vida Teres de adaptar a tudo Eu vivi lá há três meses E já foi Uma experiência intensa Mas por acaso Correu bem No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Já foi há alguns anos Foi em 2013 Eu estive a estudar no Rio E vivi lá E o ano passado voltei O Rio já não era a mesma coisa Mas mesmo assim Tenho tido sorte Dentro dos carros Onde eu estou E que são baleados As balas passam ao lado Não a série positivo Tiveste lá Uma experiência assim Tive Já estava a ir embora Estava a ir para o aeroporto De repente Tiroteio entre a favela E a autoestrada E pronto E chegaste a ver um ouvido Sim Ouviste? Mas a primeira experiência Eu vou-te contar A propósito também de Viana Eu estava O ano passado Estava lá Estava na parte de cima Da casa Onde eu estava Hospedada Cobertura Sim E eu ouço foguetes E digo Que giro É giro É giro Mas estou a mandar foguetes O que é que será? Deve ser assim Um dia especial Uma celebração qualquer Pensei eu Que é com o meu background Com a minha experiência Em Romarias Sim Pois exato É a referência que tem E estivei a casa À noite quando o meu primo Chega à casa Eu disse-lhe Olha Giro Estava lá à tarde Estava lá em cima no terraço E foguetes Não os via Não os via Mas ouvia Onde é que será? Não queres ir lá? Melania Quando ouvires isso Foge por favor Para dentro de casa Porque isso são tiros E depois tinham lá Uns foguetes muito giros Que era Trrr Trrr Nunca tinha ouvido Esses foguetes Foguetes para cima Metrilhadora Mas eram foguetes giros Era giro Era um goofy É muito goofy O meu instinto De paz É festa É festa É festa Pensaste em Mas nunca fui assaltada E ires para a rua Vamos agora Onde é que é a festa? Mas nunca fui assaltada Nunca As experiências foram sempre Boas e positivas Portanto acho que nós íamos Podíamos ser felizes Olha sabes Vou fazer aqui a ponta A profissional de televisão Que sabe fazer pontos O convidado diz qualquer coisa E eu vou aproveitar Sabe o que é que vai ser bom e positivo? A tua experiência é aqui Isto é mesmo aquela ponta A profissional Pegou numa coisa que tu disseste E eu vou agora encaminhar a conversa Para onde eu quero Bravo Porque tu és uma excelente conversadora Muito bem disposta Tive o prazer de conhecer melhor Num projeto que nós tivemos juntos O Ladrões de Tuta e Meia Um filme que vai estrear à partida Para o ano em Fevereiro Dia 14 Dia 14 Dia dos Namorados Nós não fazemos namorados Mas era giro Mas era giro Era goofy E eu sei portanto Que és muito bem disposta Uma grande conversadora E muito espontânea E tu não tens papas na língua E diz as cenas Tens o coração muito Muito ao pé da boca Não é? E não sei se é bom ou se é mau Eu acho que é fixe Eu não sei se vais responder Eu sei que vais responder assim Às perguntas que te são dirigidas Aqui no patreon.com Barroiunas Eu estava há pouco A fazer referência a isto Tornem-se patronos Ok Patronos Become a patron Basta um euro por mês Se estão a apoiar o maluco Beleza Já chegámos aos 2.000 Ai O que é que aconteceu aqui? Já chegámos aos 2.500 patronos Mas entretanto No início de cada mês Há sempre malta que deixa de ser patrona Agora estamos com 2.000 E qualquer coisa Mas tenho fé Que vamos chegar outra vez Aos 2.500 patronos Eu também Até ao final deste mês Portanto vamos aproveitar Muitas destas perguntas Para a nossa conversa Aliás Vou tentar dizê-las todas E agora Não sei se já reparaste Nós estamos em direto Em alguma forma Nós estamos em direto no Facebook Há algumas pessoas a ver isto neste momento Não sei quantas Olha Eu pensava que isto era Não, não Há de ser depois Colocado no Youtube Ok Mas neste momento Há pessoas a ver isto em direto Pronto É que eu não disse nada Não disse a ninguém Ainda bem que Eu não sou daquelas Que digam Olha não posso Porque vou estar Não estou cá No dentista Não estou em Lisboa Estou no Dáfundo Bom Tu também Há uma semana Pensavas que o Dáfundo Ficava na Margem Sul Quando ele disse Onde é que isto fica Dáfundo Há quem vai de Lisboa Ah então dá-me leia Eu pensei que vieses de Lisboa Não tivesses carro de Lisboa Para aqui Mas tu ficaste a pensar Que o Dáfundo Ficava na Margem Sul Qualquer terra Que tu digas Que saia da tua boca E que eu recebo um SMS Para mim é de lá de lá Sempre Dáfundo Sim sim Aqui é ao pé de Correios Assim como se eu marcar Alguma coisa com alguém As pessoas vão pensar Que é em Viena Mas onde é que eu estaciono No Juliennes Ou na Avenida Pronto está igual É a nossa marca Está bem Já percebi Sim Eu estou indissociável Indissociávelmente ligado À Margem Sul Pronto E eu estava muito cansada Pronto E vi um D E um Ai E pensei Seixal É ao pé de Correios É ali Seixal Lendo Correios Seixal Deve ser É picar a água Não sei se já reparaste Mas nós temos o patrocínio Da Chupa Chups Não sei Está aqui uma coisa Chupa Chups Não sei se sabes Melania Gomes Mas a Chupa Chups Eu por acaso não sabia Só sou visto Desde que eles começaram Tiveram esta nossa Tiveram A boa ideia De nos patrocinar Eles fazem 60 anos Uau E de facto Eu lembro-me Desde que sou Desde criança Que existe Chupa Chups Eu acho que cheguei A gamar Chupa Chups Não preciaria Eu por acaso não era muito De gamar ou de Chupa Chups De Chupas E gomas A sério Eu sempre gostei De chocolates Eu sempre Eu não sei se chegou A ver alguma versão Chupa Chupa Chups Mas chocolate Mesmo aquele chocolate Que tu começas a comer Eu vou Se quiseres Eu vou Vou desafiar-te Para uma coisa Ah Não tens que Chupar o Chupa Chups Ah ok É que eu não gosto Não, não tens que Chupar o Chupa Chups Eu por acaso Sou apreciador Da melancia Há aqui um cat melancia Eles agora Deviam começar a fazer As palhinhas Em vez de palhinhas Por causa das palhas Ah sim Ia ser bambu Sim 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 Recicláveis Não é? É Mas pronto Eu vou Vou oferecer aqui um Vamos lá Olha a azul É a minha cor Obrigada Recicláveis são todas Recicláveis são todas Biodegradáveis É isso Muito bem Pois recicláveis Muito obrigado Marco Atento Atento Ainda não foi embora Tu dizes que ele às vezes vai embora Mas ele agora Não é por ele ser bom técnico É só porque ele está às vezes atento Portanto 60º aniversário 60 anos Está aqui Vão a chupachups.pt E há aqui mais 300 presentes por abrir Aqui no site Deem um pulinho aqui ao chupachups E a minha proposta é esta Bubblegum Ah havia umas com pastilhas Ah Mais reposado Mais cereja Mais pastilha elástica Bubblegum Aparece aquelas coisas Mais cálcio Mais magnésio Vem aqui enviar uns destes Uns melody pop Lembram-se dos melody pops O de Que fazia Que não Que fazia Que fazia Lembro 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 Pelo menos Lembro 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 Porque dá para tocar moldias Tipo Isto tem um nome Esse instrumento Não tem Gata Não é gaita Não é flauta Não é bem pífaro Tem um nome Isto tem um nome Ah Eu no Alu Alu Usávamos uma coisa Não Na Perdição O espetáculo que eu fiz em Viena Mas estás a ver Tem aquela Sim 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 Mas eu não sei como é que isso se chama Bom Qual é que é a minha proposta Nós temos aqui Tínhamos um desafio Que é o jogo do sério Ok E A ideia é Fazer o outro rir E perde quem Se rir primeiro Eu por Igualdade de circunstâncias Não vou Usar o chupa chups Para me fazer rir Para te fazer rir Ok Era demasiado fácil Eu não sei Se é fazer rir Vamos para uma musiquinha E podemos usar o chupa chups Como quisermos Mas não vamos desembrulhá-lo Vá Porque tu não gostas de chupa chups Ai mas Utilizamos Para Fazer a pessoa rir Quer dizer Eu posso usar Pode usar isto como próprio Então começas tu Não não Mas é ao mesmo tempo Ah é ao mesmo tempo Sim O Marco vai por uma música Ok Nós vamos olhar um para o outro Gosto disso E depois Com isto Sim Com o Carlos Areia Foi uma situação Quase uma tensão sexual Ah é o padrinho Ele sabe Ele sabe Ele usou isto De uma forma muito Muito sexual Nós não temos que usar isto De forma sexual Ok Eu não sei o que é que vai acontecer com isto Posso até não usar Mas a ideia é estarmos a olhar um para o outro Não podemos desviar o olhar E perde quem se rir primeiro Ok Põe a música Marco Acabei de ganhar Ah tu tens uma cara tão gufa Eu não tenho culpa Ele faz assim Mas eu não fiz nada Pronto Podia ser esta Como outra música ou qualquer Ah é que a música também ajuda Não foi o teu olhinho A música O meu olhinho Tu começaste Foi o meu olhinho Parecia o Zé Léo Foi o meu olhinho Isso não foi nada Isso não foi nada Não foi nada Vá Agora Agora é que é Vá O pai tem chupa chups Tem assim balde chupa chups O pai tem uma árvore Nasce Isto é o sonho de qualquer criança O pai tem uma árvore chupa chups Não é maravilhoso Arranca a música Eu só vou olhar para ti Quando a música arrancar E agora Por favor Não percas passado Três segundos Está bem Quatro É a mesma música Estás a fazer carinhas Estás a trabalhar Com as carinhas Se eu conseguisse enfiar isto aqui Não dá Não dá Quer dizer Com treino Com treino Perdeste Ele mostrou ali Os dentes Ele perdeu Ele perdeu Com treino Com treino tudo é possível Tudo Eu já vi coisas Tudo Porquê é que nós temos que ir sempre para esse lado Pai peço muita desculpa Eu prometi que não ia tornar isto um momento sexual E não foi Não foi Mas quando tu dizes com treino Então é como os piscinhos Os brincos Tudo se consegue com treino Os alongamentos Exatamente Exatamente Olha Falando O quê Alongamento Deve dizer que estás muito em forma Digo eu Abria Vi a tua última foto no Instagram Já lá vamos Estás muito em forma Olha e estou há um mês sem treinar Pronto É genético É genético Isso é o pior que podes dizer Às tuas amigas E mulheres Pronto Que não estão em forma É genético É genético Não há uma parte que é genética Há outra parte que é a pessoa Que é esforçar-se Esforçar-se Mas não é tipo um mês antes de ir para férias É como tu estavas a dizer É regularmente É ir treinando regularmente E também Estou cheio de calor O que é que está aqui a passar? É a tua presença Fui-te ver a foto no Instagram Estou sua Fui ver a foto no Instagram Já vou mostrar essa foto Vamos fazer pausa na nossa conversa Ah Ela tem várias O portfólio da Melânia Gomes Ao nível da sensualização No Instagram Pode ser Desde lenço Já lá vamos Já lá vamos Neste momento está toda a gente A ir ao teu Instagram Eu não sei O que é que estás a falar Vamos fazer uma pausa na conversa Está bem Vamos gravar a conversa E depois passamos Durante a semana Muito obrigado Até já Até já